Os servidores da Rede Estadual de Ensino aprovaram um indicativo de greve após o governo do RN cancelar uma audiência com a categoria que teria como pauta principal o novo piso nacional do magistério. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte aprovaram em Assembleia um indicativo de greve. A decisão foi tomada após o governo cancelar uma audiência que estava marcada com a categoria para discutir o aumento de 33,24% no piso. O indicativo de greve foi aprovado em função do governo até agora não ter apresentado uma proposta de pagamento ou ter dito a forma ou quando, como vai pagar os 33,23% relativo ao piso salarial. Esse valor é estabelecido na lei 11.738, que é a lei do piso salarial que define o valor custo aluno, que esse valor é repassado no mês de janeiro para os professores, com o reajuste dos professores. Já o governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra, relatou que a lei será cumprida no Rio Grande do Norte. O governo, através da Secretaria da Educação, do nosso comitê de gestão, já iniciou o diálogo com o sindicato. E sim, nós vamos cumprir a lei do piso salarial. Esse diálogo é exatamente para buscar os caminhos que possamos efetivar esse nosso compromisso. Romulo Arnold deixou claro que nada está definido em relação à paralisação das aulas. As negociações seguem e um novo encontro está marcado, onde os profissionais irão avaliar a proposta do governo do estado. A gente espera que nessa audiência a gente possa ter uma proposta para apresentar na segunda-feira para a categoria, e aí a categoria vai dizer se aceita ou não. Mas até lá, o que nós temos são informações através de televisão, através de entrevista, de rádio, nós não temos nada oficial. Por isso a categoria, que já estava ansiosa, não aguentou mais esperar e marcou o indicativo de greve para discutir a decretação, a deflagração da greve no dia 14, que é o dia que está marcado o reinício das aulas. Questionado se o indicativo não foi uma ação precipitada, o presidente do Sinti explicou que essa situação se arrasta desde dezembro do ano passado. O sindicato precisava dar uma resposta à categoria que aguarda com ansiedade o desenrolar do ajuste salarial. O indicativo de greve não é a decretação da greve. O indicativo de greve é sinalizando para o governo que se não for apresentada uma proposta, a greve será decretada. Se for sinalizada, como a governadora disse que vai dar os 33,23%, o problema está resolvido, não terá greve.